Como identificar o corrimento da candidíase? Então, o corrimento é branco e parece um leite talhado que a gente fala, né? Porque vai ter gruminhos brancos, esse é o corrimento característico da candidíase para a gente identificar, né? O que pode acontecer também é a gente ter um corrimento de uma cor diferente ou ter sintomas diferentes. Nesse caso, a gente pode ter um fungo misturado com uma bactéria, a gente pode ter uma gardenerela, pode ter outras coisas misturadas aí. Isso significa, então, que eu não tenho que partir para a alimentação, é outro tratamento? Não, na verdade, isso significa que tu tá com uma desbiose intestinal que tá te causando infecções na tua flora vaginal e então a gente tem que tratar a tua alimentação para que não aconteça nem fungo e nem bactéria e nem protozoário, nem nada. Então, a resposta é a mesma, tá? O resultado é o mesmo. Por isso que a gente vai tratar a raiz do problema para que tu não tenha mais nenhum tipo de problema, né, na tua região íntima. Se tu quer saber tudo sobre como eliminar a candidíase, é só comentar aqui embaixo, livre.